Um homem suspeito de furtar uma chácara em Tamarana foi preso pela polícia civil. Ele já tinha um mandado em prisão já, esse que é o esquema. A polícia chegou porque tinha informação de que ele era suspeito lá da chácara, né? É, já estava na situação de acusado, né? No entanto, quando a polícia pegou o documento, checou, viu, foi mandado em prisão. Da onde e por quê? Vamos ver. Os objetos que foram recuperados estavam na casa do suspeito em Tamarana. São serras elétricas e outras ferramentas. Ele havia furtado a chácara onde trabalhava, no último dia 10. O jovem havia pedido demissão dias antes, o que chamou a atenção da polícia. Diante das informações colhidas ali pelos investigadores, deu conta de que o suspeito estaria, ele trabalhava num comércio em Cambé. Então, com o apoio dos policiais de Cambé e mais os policiais aqui de Londrina, do 6º Distrito, da 10ª Subdivisão, que eles chegaram até esse suspeito e o suspeito, ali diante de todas as informações, ele indicou o local onde os objetos estavam, local este, na cidade de Tamarana. E lá foi recuperado praticamente 90% dos objetos. O suspeito, de 25 anos, está preso em Cambé. A polícia chegou até ele porque, contra o jovem, havia um mandado de prisão em aberto por não pagamento de pensão alimentícia. A razão do mandado de prisão cível, daí foi cumprido o mandado de prisão cível.